Então, Michael, para começar, queria saber o que representa para você, depois de um ano de tantas conquistas com a Inter, o que representa estar nessa lista da FIFA FIFA Pro, entre os 11 melhores do ano? Para mim é um momento importante da minha vida, eu acho que você está sendo escolhido entre os 11 do ano, para mim é uma honra muito grande, estou muito contente com esse momento que está se passando na minha vida, e acho que isso é um prêmio do trabalho que eu venho realizando ao longo de um bom tempo, então estou muito contente com esse dia que está se realizando, é um incentivo a mais para continuar trabalhando e ter mais conquista, porque com certeza esses momentos vão ficar marcados pelo resto da minha vida. Você acha que esse prêmio tem um valor especial pelo fato de ele ser definido pelos próprios jogadores, pelos companheiros de profissão? Com certeza, você vê que você está realizando um bom trabalho, então você vê seus companheiros de profissão te dando essa premiação, então para mim é uma gratificação muito grande, agradeço a eles por ter me dado essa premiação, e com certeza eu vou continuar trabalhando, para quem sabe no ano que vem estar aqui novamente. Michael, na sua opinião, o que fez você ser escolhido para essa seleção? O que te fez o melhor lateral direito do mundo nesse ano? Acho que, primeiramente, o trabalho que eu venho realizando, já há um bom tempo. Os meus companheiros também me deram uma força muito grande para eu estar realizando esse sonho, porque sozinha a gente não consegue nada, a gente sabe muito bem disso. E, claro, acho que as conquistas que a Inter de Milão também teve, eu acho que isso ajudou bastante. Então, ganhar a Champions League, ganhar o campeonato italiano, ganhar a Copa Itália, fazer essa tripleta aí que a gente conseguiu fazer na Itália, a primeira equipe que consegue fazer esse feito, então, com certeza, eu acho que isso valorizou bastante. Então, está continuando nessa mesma forma. Eu acho que a estrada é longa ainda, tem um futuro belíssimo pela frente, na minha carreira. Então, continuar trabalhando com humildade, como eu sempre fui, então, esse momento é importante. Saber que está aqui, ter o gostinho de receber essa premiação, com certeza é um incentivo muito grande para você continuar nessa batalha. Você é o terceiro brasileiro a ganhar o prêmio de lateral direito melhor do ano. E como é isso? O que tem de especial nessa posição no Brasil? Tem algum segredo depois do Cafu, do Daniel Alves? Agora você, como é que é essa relação do Brasil com esses laterais direitos de qualidade? No começo, quando o Cafu saiu da seleção, ficou aquela dúvida, né? De sair à procura de um lateral direito, né? E hoje a gente está tendo aí grandes laterais direitos, né? Não só jogando no Brasil, mas também aqui na Europa. Então, a gente mostrou que também tem qualidade para estar desempenhando um bom trabalho. E para mim, com certeza, é uma gratificação muito grande, né? Depois do Cafu, do Daniel Alves, eu estar participando e estar recebendo esse prêmio, esse presente que Deus está me dando. Então, estou muito contente. É continuar trabalhando, como eu sempre fiz, para que isso venha a acontecer novamente. Para terminar, cara, em relação à seleção, você ganha esse prêmio agora, melhor lateral direito do mundo. O que está faltando para estar lá de novo vestindo a camisa da seleção? Ah, eu acho que não está faltando nada, né? Eu acho que o trabalho que eu desempenhei dentro da seleção brasileira, todo mundo conhece. Eu vou procurar fazer meu trabalho aqui dentro da Inter de Milão para votar a seleção. O meu objetivo é sempre estar defendendo o meu país, né? Com a minha seleção. Eu vou continuar meu trabalho, esperando a convocação do Mano Menezes. E, claro, a primeira convocação que ele me der, eu vou procurar mostrar meu trabalho para ele lá dentro da seleção brasileira. Porque o meu objetivo é disputar o Mundial no Brasil. E eu vou trabalhar para isso, para que chegue em 2014 e eu possa estar na lista final.